Estamos aqui nesse projeto de 250 metros quadrados, um apartamento bem bacana, amplo e claro, e a gente incorporou a sala com a varanda, que é uma tendência bem moderna nos nossos projetos hoje em dia, valorizando essa integração, o conviver, e acho que o ponto forte do apartamento, inclusive, é exatamente essa convivência de quem está na sala, de quem está na varanda. E essa coisa da gente usar os tons claros e pontuar com cores, que a gente às vezes não entende que a gente usa o ambiente, que é importante a gente deixar que a cor continue a entrar nos espaços, favorece o dia a dia da gente e dos amigos no ambiente. Então, vamos lá.